Oiii! Suzy! Suzy! Olá! Vai lá e se divirta! Tchau! Diga olá ao Candy por mim! Tchau! 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 Oi docinho! Está perdida? Onde está seu... Você... Você está bem? Sim... Fique... Sim... Fique... Calma... Fique... Mais graça! Você está bem? Me... Ajuda! Vai ficar tudo bem... Senhoras e senhores... Diga olá ao nosso amigo... Kedio Canguru! Uh! Ha ha! Ha ha! Tchau!